Música Se você está construindo, então essa é a hora que de repente você começa a procurar os seus materiais, né? Tijolo, areia, pedra, nova aliança é o lugar certo para você comprar tudo isso. Lu, aqui a gente tem um preço muito melhor porque vocês são distribuidores, né? Com certeza, com certeza. Tanto o cliente que está construindo pode estar vindo, que a gente tem preço especial de atacado, como o lojista também que não tem ainda um depósito, um local, caminhões, né? E a gente entrega como se fosse ele próprio na parceria. Olha que legal, gente. Então, ó, recado também para você que é lojista. De repente você tem uma loja de material de construção, só que na sua loja você tem mais um material de acabamento. Como a Lu falou, você pode fazer uma parceria com a nova aliança, aí os seus clientes vão ter aí todo o atendimento especial feito também por você mesmo, lojista. E aí vai comprar tudo num lugar só, o que vai facilitar muito a vida do seu cliente. Então faça essa parceria que você vai ver que é uma parceria de sucesso que a nova aliança já faz com outros lojistas e que dá super certo, viu, gente? Então aproveita. O telefone daqui é o 34272166 ou 33820321. Ou você pode também vir na Jaime Pereira, ao lado do Condomínio Dama, super fácil acesso para você. Então, olha, parceria de sucesso com o lojista é aqui, né, Lu? Com toda certeza. Para você, consumidor final, sabe que tem que comprar com economia, qualidade no atendimento e a entrega super rápida, porque tem a frota aqui também, né, Lu? Com certeza. Então aproveita. A nova aliança para você.